Música Cisefredo da Cruz, 62 anos, morador de Barra do Turvo, Vale do Ribeira, na divisa de São Paulo com o Paraná, é um típico homem do campo. Eu nasci, me criei na roça, né? Depois, com a idade de 8 anos em diante, como eu não tive oportunidade de estudar, eu já comecei acompanhando meu pai, mas nós plantávamos milho, arroz, feijão, né? E aqui se produzia muito isso. Proprietário do sítio Ana Rosa, situado em região de Mata Atlântica, o agricultor chegou a ter 9 mil pés de banana. Mas quando a produção da fruta caiu, o sonho de levar uma vida digna na região mais pobre do estado de São Paulo, foi embora. Seu Cisefredo colocou o sítio à venda e quase abandonou o campo. E eu trabalhava tanto com a minha família, cheguei a um ponto que eu estava vendo que estava me empobrecendo mais e maltratando a minha área, né? O chá é um excelente companheiro, mas quando a nossa terra esteja rica, né? Se a garacarpina, nada é mais, só olha chuva, só olha chuva, ela vai ficar numa hora que vai ficar igual a isso aqui, ó. Desesperançado. Era assim que o seu Cisefredo estava se sentindo quando chegaram aqui extensionistas rurais da Secretaria de Agricultura do governo de São Paulo propondo uma mudança radical. Ao invés de trabalhar com a monocultura da banana, que vinha gerando vários problemas ambientais, como o desgaste do solo e trazendo pouca renda para o agricultor, ele deveria pegar as áreas degradadas e investir no plantio de várias culturas ao mesmo tempo, formando uma floresta. Era o início, aqui no município de Barra do Turvo, dos sistemas agroflorestais. No início, foi plantado feijão guandu. Ele funciona como adubo verde, prepara o solo para receber outros cultivos. A agrofloresta se inspira na sucessão natural de espécies. É o que ocorre, por exemplo, quando uma floresta natural se recupera. Cada intervenção é feita.